Chegamos aqui no Jaguaribe Lodge, em Fortinho. Vou mostrar para vocês o nosso Lodge Oceano 1. Olha essa varandinha com essa vista maravilhosa. Bom, aqui é o nosso quarto. Aqui tem uma mesinha de apoio, aqui entra no banheiro, o vaso fica aqui, a pia, o chuveiro, e aqui tem duas caminhas de apoio que podem servir de sofá ou para crianças também. Essa janela, uma vista maravilhosa, a cama de casal, e a varandinha. Ei!